Abertura Em E a vida que vira seu Enquistará Mas isso não Inomemente Eu vogiri não Em 나는 ee Aumenta o som! Aumenta o som! E a economia! Essa gente vai fino aqui! Vamos ao Senhor! Vamos ao outro novo! Vota a uma ruta... A unção ali! A unção ali! A licença! Eu tenho a vergonha de ser feliz Cantarei, cantarei, cantarei A alegria de ser um eternamente Ai, meu Deus, eu sei Que a minha alegria ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Eu não quero, eu não quero ser feliz Cantar e cantar e cantar A lenda do seu eterno, meu Deus A lenda do seu eterno, meu Deus